Olá, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas. Beijo. Olha, as pessoas estão dizendo... Vim conversar um pouco com vocês. Beijo as minhas cabritaradas, tá? A gente se ama. Obrigado, carinho e licença. Estão dizendo que eu sou uma farsante mentirosa. Minhas cabritaradas lindas, que não a gente diz... Para de dar explicação para esse povo, para que vocês entendam. Esse aqui é o meu trabalho. Eu dou explicações, não é porque eu sinta-me comprometida com as pessoas que atacam-me. Que vêm sobre mim com as acusações, não é isso. É porque, como esse é o meu trabalho, eu tenho que seguir no ritmo do quê? Dos capítulos. E falar sobre os acontecimentos. Mas não é que isso atravanque o meu caminho, de alguma maneira eu me importe no quesito mudança de vida, não. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é, as pessoas estão dizendo que eu não estou sofrendo, que não está acontecendo nada, que eu sou uma parasita, que eu estou usando os acontecimentos com a minha família para tirar proveito disso. É claro que eu estou tentando tirar vantagem dos acontecimentos com a minha família. Eu já falei várias vezes aqui, mas é porque vocês me escutam. Mas não aceitam o que eu estou dizendo. Não é aceitar a minha opinião, é aceitar o que eu estou dizendo. Eu já disse que tudo que for preciso ser feito para que, de alguma maneira, o meu caminho não seja atravancado, eu farei. E principalmente, quando tratar-se de minha família, está acontecendo algo, infelizmente, de ruim em minha família, e aquela situação eu não tinha trazido. Eu passei mais de uma semana sem trazer esse assunto para o YouTube. Alguém descobriu e teve um momento que eu comentei também. Então, depois disso, com certeza, eu irei tirar proveito. Eu poderia vir aqui e mentir, mas eu não tenho pretensão alguma de enganar ninguém. Para quê? Para quê? Isso não faz bem a mim. Ao contrário, isso prejudica a mim. No quesito o quê? No quesito aigna. É ruim, eu não gosto de mentir. Não me sinto à vontade em mentir. Não é porque eu seja boa, porque eu sou uma ameba, não tenho nada de bom em mim. Nada de nada. Nada. Tudo em mim fede. Tudo em mim cheira mal. Mas é porque comigo não é justo. Não é porque eu me importo com o outro. Não pense que quando eu faço algo é porque eu me importo com o outro. Não, não é. Eu me importo comigo, então eu faço por mim. Não me sinto bem. É desconfortável mentir. Então, sim, eu estou usando o que está acontecendo com minha família para tirar proveito e continuarei fazendo até onde houver necessidade. E onde será isso, Gise? Até onde eu consegui o que eu preciso para suprir as necessidades. Me fiz de tolo para ganhar os tolos. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Triste daquele que não souber viver a vida da maneira que é para ser vivida. Como é que é para... Como a vida deve ser vivida? Você aproveitando as oportunidades. Sempre aproveitei todas as oportunidades que para mim eram convenientes. Nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aparece-me, como aparece para vocês também, muitas oportunidades. Mas, nós que temos que decidir qual é a oportunidade plausível para cada um de nós. Então, tudo que aparece para mim, que eu vejo que realmente me convém, eu farei. Então, a minha dor, só eu sei. O outro pode imaginar. Ai, a Gisa está sofrendo. Lamento por ela, isso é muito triste. Me apoiar moralmente. Os que podem me apoiar financeiramente. Mas, serem recíprocos comigo, terem reciprocidade com o meu sofrimento, a minha dor. Mas, jamais saberão a minha dor. O que eu sinto. Eles imaginam, está sofrendo e tal, mas não saberão exatamente o que eu estou passando. Minha família e eu. Da maneira que eu também jamais saberei o que o outro... Eu posso imaginar a dor dele, mas jamais saberei exatamente o que ele está passando. Às vezes, você vê uma pessoa que perdeu alguém na família, ou que está com problemas de... Algum problema, você a vê sorrindo e você diz, ai, parou o sofrimento. Não é verdade. O ser humano, ele tem várias maneiras de camuflar o seu sofrimento. Ué! Para tentar um caminho fugir da dor. Do contrário, seria impossível, não é grata? Você sobreviver. Então, quero dizer para você que é fácil direcionar o dedo na direção do outro. Mas, o difícil é agir como o outro no momento necessário. E combater o cinismo e a hipocrisia é interessante. Você não consegue lidar com algo e te incomoda ver o outro lidando. Ah, se eu não consigo e ela consegue, por quê? Não, não vai ficar assim não. Vou infernizar a vida dela. Vou atravancar o caminho dela. Ela consegue lidar ou não consigo? Ela dá conta daquilo ali, eu não dou? Procure ajuda. Minhas cabritaradas desamam. Obrigado, o carinho, o apoio de sempre. Deixem o like.